Gente, a minha unha tá muito boa já. Tipo assim, eu não tava conseguindo nem fazer pressão no meu dedo. E agora eu... Ai! Ai! Nossa! Deixa que... Deixa que eu não fazer. E doeu! Mas tá boa. Olha, tá aí. Ai, doeu, bicho. Ah, toma no seu cú. Eu fiquei com um cara... E vou dizer uma coisa, viu? Esse desviado tem que aprender a se respeitar. Esse desviado de Twitter. Nossa, mas se eu chegasse... Se eu... Qualquer dia eu vou fazer um perfil fake. Ativo o dominador, sei o que lá. Rolão, 23 centímetros. E vou mandar vir tudo aqui na porta do meu prédio. Quando chegar, eu vou lá com um balde de água. Com desinfetante. E vou jogar tudo nas bichas que tiver lá. Fazer a mesma coisa que esse bofe fez. E barbarizar. Quando elas se valorizarem. Não! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 a tua prima barbarizou. Se for verdade, ela barbarizou. Porque, gente, amigo secreto, beleza E aí, não é um presente que você pode simplesmente Ele desmarcou, é porque surgiu a oportunidade dele Passar o Natal dele na praia De ele fazer alguma coisa legal na praia De repente com a família dele Ou com os amigos Poxa, bicha, para de ser narcisista De achar Que você, um mero viadinho Que marcou com ele É mais importante do que ele viajar pra praia Com a família dele Eu, se pudesse curtir uma praia E curtir um gay Eu curtiria uma praia Se fosse eu, eu nunca mais veria esse primo na minha frente Sabrina, eu tô vendo sua live na sala E ela era amante do meu pai Obrigada pelo climão Vagabunda destruidora de lares Puta, é isso que você tá ouvindo mesmo Ou você acha realmente Que ele traiu ela com você E ele não vai fazer o mesmo com você Você se acha tão mulher, tão bucetuda, tão bonita assim Pois se fode Porque sempre tem alguém melhor do que a gente no mundo Pronto, cortei o climão, acabando Eu e minha mãe passamos o Natal super enjoados Com algum problema no estômago Minha mãe comeu duas colheres de salpicão E vomitou em cima do gato Depois da ceia Fizemos PCR e saiu o resultado hoje Nós dois positivos para a Covid E veio minhas duas irmãs e meu cunhado pra ceia Eita nóis Tadinho do gato Próxima pergunta A Demi deu presente pra puta E a puta não deu presente pra ninguém É isso mesmo Eu tô falando aqui, ó Olhando na tua cara, Vanessa Que isso daqui vai chegar até você Que você veio aqui Todo mundo te deu presente E você não deu um presente pra ninguém Sua vagabunda aí Eu tô esperando meu presente Porque senão o pau vai tourar mesmo Não dá mais tarde Eu abro uma live fazendo o dono Não gostaria, mas Comprei, né? Pra falar que eu não sou ruim Mas a Jisoo é a mais bonita Deu o que pra Niki? Não ouvi Não dei nada pra Niki, não A Niki não passou o Natal comigo A Niki foi passar lá em Fortaleza Com os amigos dela Então os amigos dela Que dê funko pra ela Que dê funko, dê presente O que que seja Em 2014 surgiu um boato De que eu estava fazendo Os top 10 de mais putas Boqueteiras daqui da minha cidade E todo mundo foi na porta Da minha sala me bater Só não morri ali Porque os professores ficaram Na frente da porta Ai, que horror Que que fez isso, bicho Top as putas mais boqueteiras Meu Deus Na minha escola eu nunca teve isso não Isso aí pra mim parece coisa de Ai, de escola americana Gente, isso aqui não parece coisa do Brasil Os top 10 são uma espécie de ranking em vídeo Cuja trilha sonora é geralmente um funk Com versos sexualizados e pornográficos Enquanto a música toca Aparecem fotos de meninas E algumas vezes também de garotos A grande maioria apontados como gays Normalmente retiradas de seus perfis em redes sociais As legendas de contexto sexual Mesclam a exaltação Hipersexualização Ou acusação de promiscuidade e humilhação No primeiro vídeo Eu não lembro muito Sexualização Ou acusação de promiscuidade e humilhação No primeiro vídeo Eu não lembro muito Mas falaram que eu arrastava as minas do top 10 E no segundo vídeo Colocaram Paga de santa Mas já comeram no shopping Gente Que terrível Conta Maria Carolina Márcia Fonseca Dezoito anos Também apareceu no top 10 Mas é mais reticente E incomoda com o assunto Nenhuma delas sabe indicar Quem as incluiu no vídeo Mas ambas não suspeitam de meninos No primeiro vídeo Eu não lembro muito Mas falaram que eu arrastava as minas do top 10 E no segundo vídeo Colocaram Paga de santa Mas já comeram no shopping Gente Que terrível Conta Maria Carolina Márcia Fonseca Dezoito anos Também apareceu no top 10 Mas é mais reticente E incomoda com o assunto Nenhuma delas sabe indicar Quem as incluiu no vídeo Mas ambas não suspeitam de meninos Acampamento meio sangue E mamei um sátiro Mas o Zeus lançou um raio em mim E eu acabei desmaiando No meio da mamada Vou nem te responder Viado Esquisito demais Passei o dia Querendo comer rabanada Mas minha prima Que disse o que ia fazer A puta Comprou uma baguete Tacou no óleo O pão Ficou lá Pura gordura Puro nojo Dei uma mordida Soltei um gorso Ai que nojo Pouco tempo Depois dela ter parido O filho dos dois É isso? Eita nois Ai gente Não consegui entender Quem que trai a Ig Gente Que mulher mais linda Do mundo Que é ela Meu pai Não sabia disso Ai tadinha Pra você ver como Que homem é lixo Né gente Sabe Então melhor não Por conta É oxe Por causa da própria pessoa Mesmo né Mas se fosse Se a gente tivesse Num ambiente Onde essas palavras Não fossem dadas Como Ai As pessoas A masculinidade Não fosse tão frágil Oxe Podia falar bosta Minha mãe Eu tava no Natal Falando E aí gata Não sei que ela gata Ela não sou gata não Sou tua mãe Ai tá bom Desculpa Mas é que é automático Sabe Juntei dinheiro No meu aniversário Pra pagar um GP Chegou na hora O cara tava Depreciso Depressivo E falando que Só fazia isso Pra pagar o aluguel dele Fiquei com dó E paguei sem fazer o sexo Agora tô sem dinheiro E sem sexo Amo Você é tonto né Você é tonto Por que É o teu aniversário O teu dinheirinho suado Que você sofreu O mês inteiro Do jeito que você Que entendeu Tanto homem No grinder Não tem problema Você pode falar Mas eu sou feio Com isso logo Pra você poder ir lá Pagar seu aluguel Oxe Se eu ficasse com essa linhagem Eu falava assim Você veio aqui pra chorar Pelo olho Ou pelo pau Que eu vim aqui Pra você comer o meu cu Agora se você não quer comer Então você vai embora Eu não vou pagar nada Você contrata um garoto de programa Bicha Contrata um garoto de programa Chega lá O cara quer ficar chorando E não come teu cu No teu aniversário ainda Ai não É muita tristeza Uma pessoa só Eu não posso aceitar Uma coisa dessa Eu não Entendeu E aí Ana É contra a Ana Que a gente tá na batalha Ai Vamos Vamos batalhar Boa sorte Ana Boa sorte Você teu chat Boa sorte não né Que não é questão de sorte É questão de quem tem mais dinheiro Então Vamos dando os milhões Fazer essa batalha ser milhões Tanto pra mim Quanto pra Ana Independente de quem ganhar Ou quem perder Ninguém vai ganhar Ninguém vai perder Todos vão perder Ah se manca Você contratou ele Pra prestar um serviço E ele chega lá Achando que você é psicólogo Ah não Não Eu entendo Que também né Tem milhões de coisas A pessoa geralmente Que se prostitui Ela também Ela não tá ali Porque ela quer E tudo Mas enfim Trabalho É trabalho Da mesma forma Que tem gente Que tá ali Não querendo estar Tem gente Que tá ali Que gosta De fazer o trabalho Que faz E é isso E é isso Entendeu Ah se manca Você contratou ele Pra prestar um serviço E ele chega lá Achando que você é psicólogo Ah não Não Eu entendo Que também né Tem milhões de coisas A pessoa geralmente Que se prostitui Ela também Ela não tá ali Porque ela quer E tudo Mas enfim Trabalho É trabalho Da mesma forma Que tem gente Que tá ali Não querendo estar Tem gente Que tá ali Que gosta De fazer o trabalho Que faz E é isso Entendeu Deu meia noite Minha tia falou Que ia pegar a comida Chegando na mesa Ela soltou um espirro Em cima do frango Do frango Que eu tava guardando Pra comer Ninguém nem tocou No frango Tô desde ontem Chamando ela De roteador De comida Que nojo Ai Que nojo Não acreditei Ai gente Que situa Ai não Que se Uma vez na escola Em um aniversário De professor gay De informática Todos os alunos Teneram uma festa Levando salgados E eu comi tão pouco Que eu chorei No intervalo sozinho Desde então Já sabia que ia crescer Uma morta de fome Não gente Eu fico imaginando A pessoa chorando Porque Ai podia ter comido mais Obviamente Que eu acho Que não só eu Como De nada gente Oxi Ninguém nasce sabendo Brinda Na minha escola Na época da novela Mutante Todo mundo resolveu Brincar disso No recreio Só que deu muito ruim Porque todo mundo Queria ser vampiro E acabaram Mordendo a diretora Que deu advertência Pra escola A pessoa Chamou uma psicóloga Ai para de Vai ter água salgada Ai até lá Já vão ter descoberto Uma tecnologia Pra fazer água salgada Virar doce Até porque é só tirar o sal E colocar açúcar Na água Não é mulher Ai vira soro Porque a água Com a sal E açúcar É soro Ai não vai beber Agora não vai beber soro Vai tirar o sal Da água Vai colocar açúcar Vai virar água doce Mulher Mas se tirar o sal Já não vai ser salgada Vai ser água normal É É É doente Mas o que precisa botar O árabes do caralho O árabes do caralho O árabes do caralho Só leva leico Do inferno Cheira o meu saco Então acho que é isso Gente Kebabs Tabules Kiwi Cruz Vai se fuder Bibi Sirra Tá Próxima pergunta Sabrina No meu tempo de ensino médio Eu tinha uma amiga Que eu considerava como irmã Uma vez A gente Ah bicho Você tá mentindo No meu curioso Fazendo ler Essa palhaçada Eu leio as perguntas Achando que é uma coisa séria E Fiz cocô na sacola E joguei no telhado Da vizinha Mas foi na porta dela Ela viu E foi bater na porta Da minha casa Só não atendi Ela Porque tava com as roupas E a maquiagem Da minha Comigo funcionou Brina Só pararam de me infernizar No ensino médio Quando dei de doido E estrangulei o desgraçado Estrangulei o desgraçado Que me chamava de viadinho Todo santo dia Fiquei com fama de biruta Por quase matar o porco Mas finalmente descobriu Que era paz Ele nunca mais tentou me bater Não tô rindo Não tô rindo Mas sem série Gente Por que situações de escola Todas já aconteceram na série Sim Essa pessoa Que é essa tua amiga Pegar e jogar isso Na tua cara Primeiramente Que ela é uma vaca Porque eu tenho certeza Que esse dinheiro Que ela usava Pra poder te levar Pros lugares E te proporcionar Esses momentos Não era um dinheiro Que era dela Era um dinheiro Que era da família Então uma puta Sustentada pelos pais Pra começo de conversa E segundo Ela nunca foi Sua amiga de verdade Porque se ela fosse Sua amiga de verdade Ela teria feito Tudo isso de coração E só A sua presença A sua companhia E a sua amizade Ou porque ela quer Ter a pessoa Porque ela quer ter O filho pra ela Pro resto da vida Não quer abrir mão Do filho Mas sim Porque ela se preocupa Porque ela se importa Então assim De repente você Não demonstrar Que você tem Você demonstrar Que você tem Zero ciúmes Pode ser que a pessoa Até se sinta insegura De certa forma Entendeu Mas é óbvio Que eu estou falando Gente Pelo amor de Deus De ciúmes controlado De uma coisa assim Básica Que existe Que você ficou muito De Nhê, nhê, nhê Não sei o que lá Aí já tem uma discussão Ali Calorosa Aí depois Ai amor Desculpa Eu não fiz na intenção Você sabe Que eu sou só sua Aí Delícia Fode gostoso Que tesão A reconciliação É uma delícia Não é gente Com todo cagado Há perigos de você Ficar toda assada Com a pele viva Uma infecção Tem que ter criatividade Nessas horas Né gente Ia lá na pia Ó Ai Botava o cozinho Assim bem na pia Abria a pia Ui Joga uma aguinha Joga uma aguinha Joga uma aguinha Ui Pronto Já ajudava Aliviava o babado Aí eu invento uma história Vou estar com o cu todo cagado Porra Que tá batendo as coisas aí Me assustando Fila da puta Com você mesmo Tá abrindo janela aí Fechando janela Você não tá ali na sala Abrando janela Não mulher Para que essas coisas aí Sabrina Para hein Para Mulher Eu juro por Deus Pra você Bicho Eu abri barulho Já abri janela Eu abri Eu ouvi barulho Já abri janela Dali Eu vim de lá Só se for Não Só se for Tá Já respondi a pergunta Do véio Né Sabrina Qual a diferença De prazer e dor Ai 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 Essa é a diferença Tem um casal E aí você achou ruim ainda Por você deveria ter apanado Com honra Por você aprender A deixar de ser vagabundo Que criança terrorista Vagabunda Criança tentada Do lixo Que história que é essa Ainda achou Não Mas você era uma criança inteligente Porque Em vez de você sair batendo em todas Você foi batendo aqui Organizou o motim Contra você Gente O feminismo Na escola desse gay Eu tô passada No feminismo Cachorros Os animais No geral Eles sabem Transar Eles não sabem Transar Mas é o instinto deles Eles Chega lá na hora Eles sabem Eles sabem o que fazer Chega lá na hora Você sabe Aonde você tem tesão Aonde você gosta Como você gosta E a pessoa A mesma coisa Então assim É uma questão De você guiar a pessoa Para ela te dar prazer E ela te guiar Para você dar prazer Para ela E aí É uma questão de troca Entendeu Então tipo assim Vamos lá Sabrina Eu arrumei uns amigos héteros No aniversário de um deles Fique o pai de criação dele É um cara sigiloso Que já conversei com ele Há um tempo Dava pra perceber O nervoso dele Quando me viu E agora Ele meio que dá umas olhadas Me desejando Quando me vê Você acha que devo Me meter nessa história? Tá assistindo muita euforia É isso mesmo Tá assistindo muita euforia Bicho Tá achando que o que é gay? Ah Vai se lascar Vai te tomar no seu cu Com essa história de A Julis Do nada Vai espiar o pau do outro E todo mundo começou A rir e zoar dele E eu achando Que a bicha era eu Depois disso Você pegou e ficou com o menino? Mamou o menino Ou me botou o menino pra mamar? É do mínimo, né? Já que descobriu Que ele era a bicha também Nossa, mana Estamos lá atrás É eu, hein, mana Vamos ter um nacre aqui Brina, eu era muito amigo De um garoto Mas já um tempo pra cá Acho que passei a sentir mais Passei a sentir mais Do que amizade Porém Não sou iludida Sei que ele é hétero E namoro E jamais ficaria comigo E mesmo se fosse guia Ele é areia demais Pro meu caminhãozinho Ei Que isso? A bicha, ela fez Que lugar sombrio é esse? Mas, como a gente não manda No nosso coração Como a gente não Manda no nosso coração É uma coisa que você Não tem controle, sabe? Que você não pode fazer Muito em relação a isso Então, sei lá Acho que a melhor coisa A se fazer É você se afastar E, tipo, dar uma desculpa Pra se afastar, sabe? E aí, conforme Quando você for se sentindo Curado desse sentimento Você vai se reaproximando De novo E tá tudo bem, sabe? Ou que você tá em um projeto Que você tá fazendo Que você tá muito ocupado E que você não tá mais podendo Ficar tanto tempo com ele Até que você supere isso Sabe? E depois você volta E se reaproxima dele Como se nada tivesse acontecido Porque, gente O fato é que Se ele chegar e contar isso Vai ser algo muito estranho Sabe? Vai ser uma conversa Muito estranha E pode afetar A amizade dos dois Sabe? E, de repente Isso pode até ser pior Porque como ele tem Um apreço muito grande Por você Existe, sim, Uma chance dele falar O que você quer ouvir Sabe? De repente ele vira pra você Pega e fala assim Ai, sério? Nossa Pena que eu não sou gay Porque se eu fosse Eu ficava com você mesma Se eu gostasse de homem Eu namorava com você Porque existe esse discursinho De hétero, sabe? Ai, que você vai acabar Gostando mais dele Então se eu fosse você Eu não falava Restaurante Bem feito, gente Bem feito Quem manda ser viciado Em traquinas de limão Mas traquinas de limão Explodia demais Que delícia Que tesão A traquinas de limão era No ensino fundamental Eu roubei o celular Da minha amiga Eu jurava que ela Não sabia que fui eu No outro dia Ela roubou o meu Ótima pergunta Quando eu estava no quarto ano Passei muito mal na escola E pedi Jogou as cartas Quando você foi na diretoria Todo socado Que a menina te grudou Pelo cabelo e te socou Ela pegou as cartas assim Vamos botar as cartas Nas mesas As cartas na mesa Vou virar aqui Eu vejo um homem Pera aqui Eu vejo uma mulher A carta da montanha Você vai ter que passar Por essa montanha Que essa montanha é o que? É o obstáculo Quando eu tinha uns 11 anos Os meninos da minha sala Ficavam me chamando de gay Mas todos sentaram Ai bicho Eu não sei porque eu rio Dessas coisas bestas Não sei porque Mas todos sentaram Perder a virgindade comigo Por na época Eu ser gordo E ter tetas Eu rejetei os filhos da puta E eu disparei pra todo mundo Que eles queriam me pegar Me pagar pra me comer Queriam pagar 5 reais Fiz errado? Ai não sei né bicho Porque gente O que mais acontece É isso Incrível que é recorrente né Que quem pratica Porque é acreditado Que a gente só Aponta nos outros Aquilo que a gente vê Na gente Entendeu? Tirando que a Demi é velha Porque a Demi tem 32 anos E eu tô com 21 novinha Então Eu não vejo em mim Velhice Até porque eu nem estou Mas Tirando isso Que susto Demônio Não pode falar Um mal da pessoa Um nada A gente não pode falar Ela vem que nem o Exu Ela vem que nem o Ghostface Ela só botou a cabecinha Essa porta Igualzinho Ghostface Stalkiano Que porra é essa? Se for bonito Claro né Agora se for feio Aí você se vira Gente Parem de se apaixonar Por héteros Parem gays Loucos Doentes A cabeça Parem de desejar O que vocês não podem ter O que vocês não vão ter Por isso que muito gay Aí Eu não boto a culpa em vocês De apanhar Porque ninguém É Tem o direito de bater Em ninguém Mas também Tem coisa que dá Pra gente evitar Procurar a realidade Descrição de vocês Eu hein Para com esse negócio De achar que hétero É conquista Que hétero Não é conquista De nada Tá Bando de James Charles Do caralho Aliciadoras De héteros Gay não é conquista De nada Sabe o que é uma conquista? Conquista é ser amada De verdade Essa conquista Que eu nunca tive Pra tomar no cu Que respeita os outros Que não se sente melhor Do que os outros Que não humilha os outros Por nenhuma característica Cria uma criança Vai criar repassando Esses valores Agora uma pessoa Que é homofóbica Lixo Podre Só vai repassar Esses mesmos valores Porque é o valor Que ela tem Que não vale de nada Então a gente Vem a gente matar Os outros não A gente não tem Que matar não O que a gente tem que fazer? Tem que não deixar Eles ser filhos Porque a gente não tem Direito de tirar A vida de ninguém Meu amigo Matheus Que é seu fã Vive milagre no whatsapp Sempre essa desculpa Que tá em reunião De marketing Do comeback Do grupo dele O que eu faço Com esse gay maluco? Comeback de que grupo? Bicha Ele tá fazendo o que? K-pop brasileiro? Manda se fuder Daí você quer ficar Com essa pessoa Pra que? Que essa pessoa É doida da cabeça Que é hip-pop brasileiro Que história que é essa? Essa gente Vive uma realidade Que não existe Fui em Madagascar E mamei todos os pinguins Enquanto o rei de uli E meti em mim na praia Você acha que Isso foi zoofilia? Ah, te fuder Viado nojento Quando eu estudava Eu queria uma amizade Muito próxima com o menino Eu confiava muito nele E contei que eu era gay A primeira coisa Que ele me perguntou Quando eu contei foi Você já bateu com a enta Pensando em mim? Eu disse que não E depois de um tempo Eu decidi fingir Que gostava dele Pra ver se ele sumia pra mim Ele tinha um jeito Mais gay que o meu Acho que é isso Eu tenho Ah, beijo Se ele Gata Se ele comia O teu primo Que é gay E até chupou O cu desse teu primo E você tá com vontade De dar o cu pra ele Pra ele chupar teu cu também Oxe, vai lá e fala pra ele Que você também quer Fala Ai Faz que nem a Anitta Com a pipoca da criança Que isso? Piroca Ai, eu quero também E já pega na rola dele Ai, para Para Para, por favor E ela continuou E ela foi e fez Todo o serviço Ai, para de me assustar E ela foi e fez Todo o serviço Mesmo eu pedindo Pra parar E ela disse pra mim Pode pedir que eu sou Boazinha Eu paro E ela não parou Você é uma bicha A tua família Não ia desconfiar Não vai se a bicha For assumida Se a bicha For assumida E ela tiver Sumida Dentro de casa E qualquer outro parente Homem tiver sumido Junto Pode ter certeza Que tá mamando É só procurar Pegar no pulo Tirar pelos cabelos Da rola A mãe tem que bater Mesmo De todas as perguntas Hoje Que eu já li duas Essa ficou em sexto lugar